A primeira pergunta que a gente traz aqui para o nosso momento é entender um pouco da transformação industrial, qual foi a principal transformação que esse mundo da indústria sofreu em relação à presença feminina? Bom, Tiago, excelente pergunta. Quando a gente fala dessa transformação industrial, na verdade a gente acaba falando de dois momentos. A primeira grande transformação foi lá atrás, na Revolução Industrial, quando as mulheres passaram a fazer parte da mão de obra. Até então elas não trabalhavam, elas tinham um papel coadjuvante dentro do sistema. Porém, o salto mesmo acontece agora, a gente está vivendo esse salto. E por que a gente está vivendo? Com toda essa transformação da quarta revolução industrial, o que a gente vê? A gente vê tanto as empresas olhando para a importância de ter mulheres dentro da organização, mas também as mulheres se deram conta que elas podem estar onde elas desejam. Mas por que as empresas passaram a olhar para as mulheres e para a equidade de uma forma diferente? Porque a presença feminina, ela traz um modelo de gestão que as mulheres já têm por natureza, né? Elas têm toda a preparação, escolhendo ou não escolhendo serem mães, elas trazem nessa formação a capacidade de desenvolver as pessoas com uma facilidade maior, uma capacidade de inspirar e de trazer a tomada de decisão participativa. Então, sendo bem prática na sua pergunta, né? Essa é a grande transformação, é a transformação que tanto a indústria olha para esse lado de uma forma positiva, quanto as mulheres estão entendendo o seu papel. E aí, pensando um pouquinho dentro do nosso setor, que é o setor cervejeiro, ele sempre foi visto como um ambiente masculino, né? E é engraçado, quem já está nesse setor há um tempo, sabe que tem algumas empresas que há 20 anos atrás nem aceitavam ter mulheres dentro da indústria, né? E hoje, quando a gente fala de todas as empresas do setor, a grande dificuldade, né? Ou o grande desafio que tem é que a empresa tem uma formação menos corporativa e muito mais uma força de mão de obra ou uma força de trabalho de colaboradores muito voltado para funções operacionais. E essas, o desafio não é só da empresa, ele é um desafio como mercado de trabalho, a gente não encontra essas pessoas no mercado. Então, estamos vivendo essa grande transformação em relação à presença feminina, o setor cervejeiro tem uma dificuldade a mais, né? Pela forma com que ele é, mas nós, como Heineken, apoiamos bastante esse movimento e estamos muito em prol de fazer a mudança do setor. Então, vamos lá.